Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e continuando nossa sequência de vídeos sobre Machado de Assis, hoje a gente fala sobre Memórias Póssimas de Brascubas. Memórias Póssimas de Brascubas, ao lado de Dom Casmurro, provavelmente é dos livros mais famosos do Machado de Assis e foi escrito no que se chama de Fase Madura, do autor, publicado em 1881, vou filmar isso, 1881, e ele é um livro escrito de maneira muito peculiar, toda a escrita do Machado de Assis é muito peculiar, isso, entre outros fatos, é isso que torna ele um escritor tão importante e ele pode ser abordado e discutido sobre diversos aspectos, mas hoje eu vou pegar os centrais aqui, que eu fui, enfim, sob a minha percepção, é claro, mas, enfim, a gente vai falar de dois temas centrais, que é o processo de metalinguagem, esse processo de conversa com o leitor que o autor institui em toda a obra, e também a questão dele ser um livro que começa pelo fim, é o que se chama de narrativa em última res, que é uma narrativa que começa justamente pelo seu término. Um dos fatos que mais destacam Memórias Póssimas de Brascubas é o fato dele ter sido escrito por um autor defunto, ou por um defunto autor, como a própria obra vai tratando. Então, é como se não fosse o Machado de Assis o autor da obra, é como se fosse o próprio Brascubas, que vai contar a sua história a partir de sua morte, depois, aliás, que ele já morreu. Inclusive, a obra, ela é dedicada ao verme que primeiro roeu, as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas Memórias Póssimas. Então, a gente já tem um começo aí desse Brascubas, desse autor, dedicando essa obra para o primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver com saudosa lembrança, ou seja, ele já morreu já faz um tempo, porque ele já tem saudade, já faz um tempo que ele viu ou que ele presenciou esse verme para quem ele dedica a obra. Depois, a gente vai ter uma espécie de texto que ele vai conversar com o leitor, vai explicar sobre a obra, e aqui a gente já começa a entender algumas questões da estrutura. Caso você esteja estudando, ou caso você esteja interessado ou interessada na obra do Machado de Assis, de modo geral, a gente já tem outros vídeos aqui no canal a respeito dele. Já tem vídeo sobre Dom Casmurro, a gente tem live também sobre o Alienista, também temos um vídeo sobre a importância do Machado de Assis, de modo geral, então tem outros conteúdos aí sobre o autor, e teremos também outros conteúdos a respeito de sua obra. Se tem alguma obra do autor que você queira ver discutida, deixa aqui nos comentários. Bom, Brascubans, então, esse defunto autor, ele começa a sua obra pelo fim, então vou pegar um aspecto também lá do fim da sua obra para a gente discutir. O último período, ou última frase da narrativa diz, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então ele fala sobre uma miséria que seja nossa, e essa miséria soa um tanto ambíguo, porque pode tanto se referir a uma miséria de todo mundo, ou uma miséria humana, como também pode ser uma miséria que seja dele, se a gente for considerar o Brascubans vivo e o Brascubans morto como duas pessoas diferentes. Justamente porque ele diz, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então é como se o Brascubans em vivo tivesse uma miséria e essa miséria também fosse a miséria do Brascubans morto. Bom, falando então sobre esse processo de metalinguagem que é construído de maneira muito especial na obra, a gente está num momento que, como a gente já falou num vídeo anterior, a gente está num momento que a crítica literária, que o Brasil está passando por uma série de modificações. E quem era o típico leitor de romance nessa época? Era o mesmo leitor de folhetins romanescos, que era uma leitura mais fácil, uma leitura já mais mastigada. E o Machado de Assis, enquanto crítico literário e o importante crítico literário de sua época, ele tenta, nessa obra, de certa forma, reeducar o seu leitor para ler obras mais complexas. Então a gente vai percebendo que se constrói uma relação muito confusa com esse leitor, porque em determinados momentos, o modo como ele se refere ao leitor vai soar de maneira extremamente ofensiva. Então ele vai olhar, ele vai falar para o leitor, vai xingar em algumas vezes, vai tratar o leitor como alguém inferior, vai tratar o leitor como alguém que não tem capacidade para interpretar essa obra, mas também em vários momentos ele meio que vai pegando esse leitor pela mão e vai conduzindo ele ao longo da narrativa. Então como é uma narrativa que oscila no que diz respeito ao tempo, ela vai para o futuro da vida do Machado de Assis, ela pega um aspecto lá da infância e sempre que há essas transições, principalmente quando há alterações muito bruscas, o Machado de Assis vai dizer a gente estava discutindo isso no capítulo tal, ou caso o leitor quiser entender isso, volta em tal momento. Ou então ele fala, a gente para esse assunto por aqui e a gente continua depois. Então não é só um processo de conversar com o leitor, mas é um processo de instruir o leitor, de falar para o leitor como ele tem que ler a obra, ao passo que o Brascubas, esse autor, vai mostrando para esse leitor que ele é alguém com uma capacidade meio que inferior para compreender uma obra dessa complexidade. Em alguns momentos também ele vai se referir de maneira carinhosa ao leitor, e em alguns momentos ele vai se referir à leitora, que também era essa leitora desses folhetins, então ele sabe quem é o seu público, ele conhece bem esse público enquanto crítico literário, enquanto alguém profundamente interessado por todo esse jogo por trás da circulação do livro, ele vai deixando isso evidente no modo como ele vai conduzindo esse leitor por meio dessa interferência dele durante a narrativa. Talvez por isso seja importante que essa obra seja escrita por um autor defunto, porque esse autor já não tem mais interesse nas vendagens, em determinado momento o Brascubas vai dizer algo como se essa obra vender 5, 10 ou 50, alguma coisa assim, então ele não tem mais essa preocupação com a tiragem da obra, porque ele já não vai mais ter lucro com isso, ele não vai mais ter fama com isso. Então, talvez por isso, para poder se referir ao leitor por muitas vezes com muito desprezo, talvez por isso seja importante que esse leitor, esse autor, não seja uma pessoa viva que possa de repente sofrer uma retaliação ou que possa encontrar de fato com esse seu leitor. Estando esse autor morto, ele está inatingível por esse seu público ao qual ele vai se referir muitas vezes com muito desprezo. A gente pode dizer que Memórias Póssimas é uma obra autobiográfica, porque nela o Brascubas, então, vai falar da sua vida, basicamente. Ele fala da sua vida desde lá da infância até o momento de sua morte. Então, ele vai passeando por toda a sua vida, carregando sempre o leitor pela mão, mas a gente vai percebendo que ele vai tratando de toda a sua vida e contando sobre ele. Como é esse personagem, então? O Brascubas, ele é alguém totalmente inescrupuloso, ele usa as pessoas ao seu redor, ao seu bel prazer, ele não tem muitas ou quase nenhuma regras morais ou regras éticas, ele vai fazendo o que dá na telha, ele vai fazendo o que é interessante para ele, e ele se aproxima ou se afasta das pessoas também conforme esse seu interesse. Isso desde a sua infância. Ele é filho de um pai e de uma mãe que desejaram muito a sua chegada e que, por conta disso, seu pai não consegue repreendê-lo. Ele vai dizer em vários momentos que ele fazia coisas terríveis, ele é conhecido como Menino Diabo na infância, e ele faz coisas terríveis, inclusive com os negros escravizados que habitavam a casa dele, ele vai, inclusive, quebrar a cabeça de uma escrava com a colher de pau. Então, ele era alguém que, desde a infância, era muito ruim. E aí, o pai não conseguia colocar grandes regras e sempre passava a mão na cabeça, sempre protegia ele. A mãe, por outro lado, ele vai tratar como alguém de espírito fraco, porque a mãe percebia que o que ele estava fazendo era errado, sabia o que ele estava fazendo era errado, mas também não conseguia colocar muitas regras, justamente porque ela era considerada essa mulher de espírito fraco. Apesar disso, apesar de crescer como alguém completamente sem escrúpulos, sem respeito, e sem se preocupar com o outro, o Bras Cubas, ele vai passar por várias pessoas que vão o prejudicar muito seriamente, a começar pela sua primeira namorada, a Marcela. Marcela foi a primeira namorada de Bras Cubas, porque ele foi verdadeiramente apaixonado, e ela era uma interesseira, ela conseguia tirar muito dinheiro dele, e ela sempre fingia que não, que não queria ou que não precisava, mas aí ele insistia, e aí ele se sentia manipulando também a Marcela, só que na verdade era a Marcela quem estava jogando com ele, tanto que em determinado momento ele diz, Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Então, a gente vai percebendo que Marcela consegue tirar muito dinheiro dele, e ele não percebe, porque ele acha o tempo inteiro que ele está jogando, ou que ele está conseguindo manipular os sentimentos e a atuação da Marcela. O pai de Bras Cubas percebe esse ser humano que ele se tornou, e ele fica extremamente frustrado, porque o pai dele tenta fazer com que ele se dê bem na vida, tanto que em determinado momento vai falar ali a respeito dele na infância, que o pai tinha grandes planos, meu pai respondia todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me a cidade ao mundo, perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Então, o pai do Bras Cubas tinha grandes planos para ele, então eles eram uma família com muitas posses, e o pai dele previa um futuro brilhante para ele, e esse futuro não se concretiza, porque o Bras Cubas é alguém que está interessado nas coisas mais imediatas da vida, nas coisas que vai promovendo prazer para ele, e ele vai vivendo, então, pura e simplesmente pelo seu prazer, pelos seus interesses. Inclusive a faculdade que ele vai fazer fora do Brasil, quando o pai dele de fato percebe que o namoro dele com a Marcela vai levar a família à falência, ele coloca o Bras Cubas para ir para a Europa, para estudar em Lisboa, e aí ele diz que fez a faculdade meio que de qualquer jeito, mas que mesmo assim obteve o diploma. Então, ele é alguém que simplesmente não tem interessado a conseguir nada pelo seu próprio esforço, e o pai dele percebe isso e fica extremamente frustrado, porque o pai era esse cara que previa para ele uma carreira brilhante. Ele vai passar por duas outras mulheres que são importantes para a narrativa, que é a primeira que é a Eugênia, e a segunda que é a Virgília. Eugênia é alguém com quem ele teve um curto envolvimento, ele meio que flertava com ela, até que um dia ele viu ela andando, viu ela caminhando e percebeu que ela mancava um pouco, e aí ele foi perguntar para ela se ela tinha se machucado, e aí ela fala que é manca, e aí ele fica revoltadíssimo, e ele xinga ela, inclusive, ele ofende ela, e ela se afasta e não quer mais nada com ele, mas ele ofende ela verdadeiramente, e a gente vai perceber o quão baixo ele é em termos de caráter, porque ele começa a se incomodar com o fato de ela ser bonita e ser manca. Então, para ele é um grande desperdício tanta beleza numa mulher que é manca, então é como se para ele fosse incoerente, e ele fala isso sem nenhum pudor, sem nenhum respeito, sem nenhuma vergonha, ele fala isso diretamente para a Eugênia, que o fato dela ser coxa e ser uma mulher bonita é um grande desperdício. A outra mulher que passa por ele é a Virgília, que vai ser bastante importante para a sua vida, porque vai ser alguém que vai dar uma certa esperança para ele, no sentido de que eles começam a ter um namoro, e aí o pai dele fica contente com esse namoro, com esse envolvimento, porque a partir desse envolvimento, ele pode, ali pela influência do pai de Virgília, ele pode entrar no mundo do serviço público, mas isso acaba não acontecendo, porque a Virgília vai trocar ele por outro homem, e aí esse homem vai ocupar o lugar de esposo de Virgília, que vai ocupar esse espaço na carreira política, na carreira pública, que o Brascubas, então, estava almejando, também não que ele quisesse demais, mas porque com isso ele ia conseguir agradar o pai. A história com a Virgília não acaba aí, porque aí ele se torna, então, amante de Virgília, eles continuam se encontrando, eles se tornam amantes, inclusive, isso para ele parece uma grande coisa, parece muito bom, muito importante, justamente porque ele vai perceber que, ou ele vai entender que, ele está com a mulher que ele ama, ele é amigo do marido dela, então, é como se a vida dele estivesse plena e satisfeita, até o momento que a Virgília engravida, porque quando a Virgília engravida, ele percebe, então, que ele pode ter um filho, e aí ele fica contente, porque ele fica na expectativa desse filho, e da possibilidade de ter um filho, ele não questiona muito o fato de outra pessoa, de outro homem, também poder ser o pai, mas ele fica nessa expectativa, como ele pode ser o pai do filho de Virgília, isso para ele é algo que vai motivá-lo, isso vai ser algo que vai deixá-lo contente naquele momento, contudo, o Virgília vai perder o filho, e no momento que ela está na cama, ali se recuperando, vai chegar uma carta para o marido dela, e aí nessa carta, o segredo dos dois vai ser revelado, depois de tudo isso, o que vai motivar o Brascubas novamente, é o seu investimento no implácio Brascubas, que ele diz prometer, curar a nossa melancólica humanidade, então, ele fica durante muito tempo pesquisando, envolvido, na fórmula do implácio Brascubas, e paradoxalmente, ele vai adquirir pneumonia durante esse processo, e vai ser justamente a pneumonia que vai levá-lo à morte. Brascubas, então, é esse cara que não teve grandes realizações na sua vida, que não teve grandes conquistas, que não fez grandes coisas, e sobre quem se esperava muito, o pai de Brascubas esperava muito dele, ele não entrega-se muito, e ele tem essa vida, então, que é meio que morna, meio que sem grandes realizações, ele é alguém sem escrúpulos, mas ele também é alguém que não consegue chegar a lugar nenhum, porque ele está sempre motivado na busca pelo seu próprio prazer. A gente encontra duas coisas que são muito importantes em Brascubas, que é o fato de ele expor de maneira muito irônica, muito sarcástica, as contradições sociais, culturais daquela época, as questões econômicas daquela época, os problemas econômicos, a gente vai encontrar duas coisas, então, que são muito importantes em Memórias Póstumas de Brascubas, a primeira que é o fato de que a obra expunha de maneira muito irônica as contradições sociais, econômicas e culturais daquela época, e também pelo fato de ser uma obra que muito à frente do seu tempo vai inserir um mergulho muito intenso na psicologia das personagens, no pensamento, nas dúvidas, nas angústias, e isso permeia muito da obra do Machado de Assis, mas em Memórias Póstumas de Brascubas, a gente vai perceber o modo como os personagens são construídos no que se refere à sua psicologia, e isso é uma das grandes qualidades de Memórias Póstumas de Brascubas. Retomamos, então, a esse final, esse final ambíguo, no qual ele diz que não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, então, a gente vai perceber que o modo como esse narrador, como esse autor difunto, conta sobre a sua própria vida, não é desprovido de críticas, não é desprovido da percepção que ele era alguém de fato extremamente inescrupuloso, sem grandes regras morais, sem grandes questões éticas, sem grandes dilemas éticos, ele ia existindo conforme fosse interessante para ele e usando as pessoas conforme fosse interessante para ele, e esse difunto autor expõe isso como se ele contasse sobre uma outra pessoa, porque, de fato, a partir do momento que ele se desprende do seu corpo, a partir do momento que ele está no outro plano, é como se ele já não habitasse mais essa terra e também já não fosse tão influenciado por esses interesses e por essas regras mundanas. É como se ele estivesse de fora, no outro plano, contando sobre a vida de uma outra pessoa, mas que, na verdade, foi a vida dele mesmo, e mostrando que esse personagem tanto quis, tanto fez, mas que, na verdade, não conseguiu nenhuma grande realização, justamente porque ele não estava disposto a lutar muito bravamente por elas. Bom, essa foi a nossa conversa sobre Memórias Póstumas de Brascubas. Até mais!